Ele era considerado como o futuro mais promissor de Hollywood na década de 80 e 90 em se tratando de atuação. Suas interpretações sempre foram bem aceitas pelos críticos, vivenciando desde adolescentes e jovens rebeldes a garotos problemáticos e inconsequentes. Todavia, ele já interpretou heróis nos cinemas. Quem não se lembra deste jovem ator como o Indiana Jones na sua adolescência? Filme este rodado no ano de 1989, ou seja, o clássico Indiana Jones e a Última Cruzada, estrelado por Harrison Ford, simplesmente nostálgica. Então dito isto, um ator e músico talentoso e também um dos rostos mais bonitos de Hollywood naqueles tempos é o que veremos. Hoje apresentamos River Frenix, um ator versátil de talento raro que se viu vulnerável pela fama fazendo-o partir rumo ao desconhecido cedo demais. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal... Olha só. Este talentoso ator em ascensão na Hollywood dos anos 80 e 90 se trata de River Judge Frenix, um dos principais ídolos teen adolescentes do passado, assim como Johnny Depp, Keanu Reeves, entre outros. Família, para quem não sabe, River era o irmão mais velho do aclamado ator Joaquim Frenix, quem interpretou o Coringa. Pois então, como eu havia dito, além de ator, River Frenix também era músico, mas quando criança, seu nome era River Judge Bottom, pois sua família estava envolvida com um movimento religioso chamado Crianças de Deus. E por algum motivo, os nomes das crianças eram trocados. Mas tão logo sua família se afastou desse movimento religioso, eles novamente mudaram seu nome para Frenix. Sendo o mais velho de cinco irmãos, todos viraram atores, mas somente Joaquim Frenix se destacou ganhando prêmios e também o Oscar em 2019 ao interpretar o Coringa. Família River Frenix nasceu no dia 23 de agosto de 1970, lá na cidade de Mitólios, próximo a Amadras, no estado norte-americano do Oregon. Sua carreira começou bem cedo, ainda criança, atuando em séries para televisão. Mas foi nos cinemas que ele alcançou fama mundial e estrelato global. Ele até formou uma banda com sua irmã Rain, banda esta chamada Alekas Etik, que agradou bastante o público Tim naquela época. No entanto, ele optou mesmo foi pela atuação. Então, seu primeiro papel de destaque nos cinemas foi no filme Viagem ao Mundo dos Sonhos, de 1985. Cara, eu curtia demais esse filme. Nesse belíssimo longa, ele interpretava um adolescente que constrói uma espaçonave caseira e se aventura com seus amigos por aí. Um clássico. É verdade. Já no ano de 1986, ele ganharia destaque ainda maior em Hollywood ao interpretar o adolescente Chris Chambres, no também ótimo filme Conta Comigo. Nesse épico de 86, ele mostrou todo o seu talento diante das câmeras. Ainda em 86, ele atuou ao lado do consagrado ator Harrison Ford no filme A Costa do Mosquito. Eu não entendi o que ele falou. Mas foi só dois anos depois, em 1988, que ele surpreenderia a todos, sendo indicado ao Oscar e também ao Globo de Ouro, como o melhor ator coadjuvante por interpretar o tecladista Danny Pope, no filme O Peso de Um Passado. Porém, não levou os prêmios. Enfim, após tantos sucessos, ele retornaria em 1989 como o Indiana Jones na sua versão de adolescente. Já em 1991, ele atuaria ao lado do seu melhor amigo Keanu Reeves no filme Garotos de Programa, onde fez um estrondoso sucesso. Era indubitável o seu carisma com o público. É verdade. Sendo assim, os trabalhos foram aparecendo, muitos convites chegando, e ele se destacando em filmes como Apostando no Amor, Quebra de Sigilo e Um Sonho, Dois Amores. Ele atuou em outros bons filmes no ano de 1993, como Dark Blood e O Espírito do Silêncio, que foi lançado somente no ano de 1994, após River Fenix já ter nos deixado. É isso mesmo, família. Infelizmente, no dia 31 de outubro de 1993, River Fenix estava na boate do seu amigo Johnny Depp, lá em Hollywood, quando passou mal e foi levado às pressas para o hospital, vindo a falecer pouco tempo depois por overdose acidental de entorpecentes, e aos 23 anos de idade. Portanto, fica aqui esta singela e sincera homenagem para ele. River Fenix, valeu! River Fenix, valeu! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL